Acionando agora, Guilherme Alves ao vivo comigo no Balanço Geral. Ei, fiscais do Procon Goiás notificam postos para apresentar as notas fiscais de compra e venda de combustíveis. Agora, difícil é explicar, Guilherme, por que um posto lá em Campinas vende o etanol a R$ 2,89 e onde você está, por exemplo, a quase R$ 3,70. O porquê que os preços subiram tanto, já que houve a redução de impostos? Ô, Lóris, é isso que o Procon Goiás quer saber. Eles começaram essa fiscalização desde o dia 13, na terça-feira. Eu estou aqui, inclusive, nesse posto que a gente acompanhava aqui o preço do etanol a R$ 2,99, um aumento de R$ 0,67. Ali no aplicativo, para quem tem o aplicativo do posto, até ele ganha um certo desconto, mas a diferença no bolso é considerável. O Levi Rafael, que é superintendente do Procon Goiás, está aqui do meu lado para conversar com a gente aqui no Balanço Geral. Superintendente, boa tarde. O Procon já sabe por que tanto aumento e de forma tão rápida, sem justificativa? Olá, boa tarde. Boa tarde, Alóris e todos os nossos telespectadores. Exatamente essa operação está na rua para isso, para descobrir qual foi o motivo desse aumento tão repentino e que o consumidor sentiu na hora. Então, alguns postos já começaram a baixar os preços, outros ainda não. Então, nós estamos nas ruas, essa operação continua fim de semana adentro, não só agora na região metropolitana Goiânia, como também em algumas cidades do interior. Nesse trabalho que vocês estão fazendo, acontece uma notificação desses postos. Eles têm que apresentar a nota fiscal dos produtos de compra e venda, é isso? É isso. Os postos são notificados, eles têm 10 dias para apresentar as notas fiscais de compra e venda e nessa operação eu estou exigindo também a planilha de custos operacional até para que a gente possa identificar se houve ou não algum aumento aí nos custos operacionais, quem seja este aumento tão repentino. O Olores até falava comigo e aí eu observei isso também, andando, acompanhando a fiscalização, os postos da região mais central, mais nobre de Goiânia, eles estão com esse aumento. A gente segue para as regiões mais periféricas, esse aumento não chegou lá. É, esse é um comportamento do mercado, né? Nós estamos aqui hoje numa região nobre de Goiânia, setor Buenia de Ascenses e aqui realmente o combustível tende a ser mais caro. Isso é um comportamento normal. O que não pode acontecer é, obviamente, esse aumento abusivo e a gente sempre compara o posto com ele mesmo, né? Eu não posso comparar um posto da região central com um posto lá da região mais periférica, porque existem os comportamentos de mercado, assim como em qualquer atividade. Agora, o que eu quero saber, o que nós queremos saber é, obviamente, qual foi o motivo deste aumento tão repentino. Superintendente, a gente olha aqui, 67 centavos de aumento. Por que esse preço até hoje não diminuiu mesmo com a fiscalização do Procon? Bom, a fiscalização tem por objetivo exatamente inibir que este aumento aconteça. O fato de nós estarmos nas ruas desde terça-feira já deu uma diminuída e inibiu que esse aumento acontecesse. Então, a fiscalização, além, obviamente, de apurar realmente a abusividade, ela tem esse caráter pedagógico, que é de fazer com que os postos não subam aí de qualquer forma e a qualquer preço os preços do combustível. Obrigar a baixar o preço, o Procon não pode? Não, infelizmente o Procon não tem esse poder de determinar que os preços fiquem aí mais baixos. Mas nós temos a obrigação e o dever legal de colocar as nossas equipes na rua, fiscalizar e impedir que este aumento aconteça. Ô, Loares, a dica é aquela, continuar pesquisando. Se você vai abastecer o seu carro, quer economizar mais ou menos 70 centavos por litro, tem que andar, viu, Loares? É, e eu vou fazer aqui um serviço de utilidade pública, nem sei quem são os donos dos postos, mas tem dois postos de combustíveis ali próximo ao CT do Atlético, próximo a 24 de outubro. Tem um posto também na Avenida Mato Grosso ali, ó, pra quem tá, antes, entre, próximo a, bem na esquina da Leste Oeste, pra quem tá aí lá pra perimetral, o etanol tá menos de 3 reais o litro, então a gasolina tá 4 e pouquinho ainda, então andar e pesquisar. Evitem os postos mais caros, busque postos da periferia que estão mais baratos. Se vai viajar, o posto, né, nas margens da rodovia vende combustível mais barato, então a gente precisa andar um pouquinho. Se você vai pegar a estrada, amigo, pode ter certeza que na estrada você abastece mais barato. Lá em Séries, por exemplo, eu abasteço mais barato que Goiânia. Na Herópolis eu abasteço mais barato que Goiânia. Então é preciso a gente ficar de olho pra entender o comportamento disso tudo. Agora tem muita coisa estranha por trás dessa história aí. Obrigado, viu, Guilherme? Obrigado aí pelas informações.